Um acidente entre uma carreta e um carro bloqueou várias pistas da Avenida Brasil na altura de bom sucesso esta tarde. Motoristas enfrentaram quilômetros de congestionamentos. Uma câmera da prefeitura filmou a carreta, atravessada no canteiro da Avenida Brasil, depois de bater na mureta e atingir um carro. O motorista do caminhão foi levado ao Hospital Getúlio Vargas e, segundo o hospital, teve seis costelas quebradas. No sentido zona oeste, duas faixas da pista central e uma da pista lateral foram bloqueadas. Há imagens do Globocop, que registrou as imagens daquele nó no trânsito. Houve retenções até o aterro do Flamengo e a radial oeste. No sentido centro, uma faixa da pista central precisou ser fechada para o trabalho dos bombeiros. Às cinco e meia da tarde, o tráfego foi totalmente liberado.